Desisti jamais, nunca desisto Três décadas Trabalhando Com esse ferramento aqui Essa foi quebrada várias vezes Essa já foi quebrada Um amigo Me deu uma força Me deu um desconto, essa bicha aqui Diz que é muito boa, agora vamos fazer um teste Vamos fazer um teste lá Olha aí galera, o teste é agora O teste Olha a moleza Olha aí Olha aí Cara É uma benção Olha Desisti Jamais Achar nunca ter algo diferente Também nunca imagino assim Porque eu tô aqui Graças a Deus Olha o vídeo que é Você fazer algo bom Pra estar sempre nas coisas Só tenho assim E uma coisa assim que Vou ter que mudar É o número de outro Que ainda é pequeno Quero muito agradecer Lá meu colega Que me deu essa oportunidade Essa chance Aqui é tudo direitinho Vocês estão vendo A embalagem A marca É gol Foi aprovado Galera é isso aí Nunca desiste Acredite Porque Deus Jamais Deixar um bom filho 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 Deixar um bom filho